Eu sei que a esta hora o seu rádio está ligado Ouvindo a minha voz com outro homem a seu lado Talvez está sentindo seu coração torturado Por saber que me traiu por um outro namorado Não condena a minha voz por ela te torturar É você que tem a culpa desta letra e eu cantar Através dela te falo que não podes pensar E a mim você enganando a ti própria enganar Não desligue este rádio, deixe a letra terminar Porque não estou te vendo, mas a minha voz está Relembrando a você o que jurei de guardar Aquele nosso segredo não podemos revelar Se este seu novo amor curioso então ficar Você também tem a chave e sabe se pode usar Não quero ver seu valor para sempre se acabar Não quero ser o culpado de minha vida fracassar Eu sei que tu me despreza Só pra me ver eu chorar Sabendo que eu te amo Mesmo assim vai me deixar Me fazendo eu sofrer Me fazendo eu penar Desprezando meus carinhos Para outros dedicar Eu quero que tu compreenda Que nasci pra te amar E dei todo meu amor Não soubesse aproveitar Agora de hoje em deste Não vou mais te procurar Esquecerei para sempre Para sempre vou deixar Levarei só por leitão O retrato que me ofertou É o que serve e me lembrançar Dos tempos que já passou Dos tempos que eu te amava Dos tempos que me enganou Dos tempos que foi e não volta Assim como o nosso amor Não penses que vou chorar Oh quanto por te chorei Nosso amor foi como um sonho Que no qual eu acordei Eu estou em novo dia Onde eu te esqueceu Pra mim não me vistei mais Com outra me casarei Que no qual eu acordei Este nosso mundo já foi atrasado, mas como o progresso ficou adiantado Tem carro velozes que transporta gente, é carro de luxo e bem comportado Nos aradeões que cruzam o espaço, em poucos minutos chega em outro estado Os homens de hoje não tem meu fracasso, até o chão da lua já foi conquistado Até os boiadeiros que sem profissão, perderam os transportes para os caminhão Estrada de terra não existem mais, porque com o asfalto lhe cobriram o chão As máquinas tocadas como fogo e água, hoje vai a óleo que nem um tufão A eletricidade já foi pras fazendas, acabando assim com nossos bandeãos O maior inventa em minha opinião, afirmou pra todos e a televisão Que joga de longe para os nossos lares, as grandes novelas e muita instrução Do México mandou por mim em Bratel, uma imagem viva que deu emoção Noventa milhões brasileiros assistiram, nosso Brasil sempre campeão As grandes pesquisas para a agricultura descobriu adubos para as plantas ajudar Máquinas modernas foram fabricadas e financiadas para os homens comprar E nas faculdades milhões estudando, pra ser amanhã o mês é importante Também o ministro Jarbas Passarinho, olha com carinho para a nossa gente Nosso presidente é um homem de ação, ao analfabeto deu nova instrução Escola de graça no Brasil inteiro, que é conhecida alfabetização Viva o Brasil, viva os brasileiros, que juntos na luta engrandece a nação Eu peço a Deus que evite a guerra, dando ao nosso mundo a paz e a união Eu recebi seu recado em minha casa Que você para sempre ia embora No seu recado afirmava com certeza Que viajava no expresso das sete horas A noite calma foi passando, eu não dormia Saí correndo, como morro a rua fora Muito cansado eu cheguei na estação Me perguntei ao vendedor de passagem Me retondeu sem olhar para o meu rosto Há sete horas o carro seguiu viagem Saí tão triste quando eu cheguei na calçada Com o engrandece a gente me entregou esta mensagem Com meu amor me perdoe se eu não fui Em sua casa para mim se despedir E por tudo que me perdoe se eu te perdoe se eu te queria Senti, senti meus olhos de lágrimas olhados Ali chorando na calçada eu fui sentar Então senti que estava apaixonado Mas era tarde, meu amor, já fui embora Cadê de mãe que eu achei que fui errado Estou ouvindo lá no terreiro os galos tristes cantando É sinal que o novo dia já está quase amanhecendo Daqui a poucas horas o sol já vem nascendo Ressecando de novo a terra e minhas plantações morrendo O labrador levanta cedo pro trabalho Dá esperanças que a tarde vai chover Rosto suado com o sol abrasador Bele queimada vai até o anoitecer Volta pra casa com as esperanças dos olhos Que aquela noite suas plantas vão crescer Espero ouvir um trovão como resposta Só vi no céu a lua estrela nascer Na outra tarde quando em casa vai chegando Ao seu encontro vem correndo os filhos seus Ô papazinho eu fiquei pra te avisar Que a mamãezinha foi rezar pedindo a Deus E mande chuva pra salvar as plantações Que o nosso pão pra nós não há de faltar E o caboclo sempre no seu coração A inocência de seus filhos falar O labradores nós reconheceu seu drama A sua luta pra salvar as plantações Nós na cidade rezamos pedindo a Deus Porque a cidade dependem de suas mãos Se fracassarem todo mundo vai sofrer Sem entender sofre mais os inocentes Desde que seu drama promove a sociedade Vá se cassofre a Deus nome de importante Se fracassarem todo mundo vai sofrer Se fracassarem todo mundo vai sofrer Eu não consigo esquecer suas palavras Sem piedade você para mim falou E não entendeu o que eu lhe escrevi No seu pensar o nosso amor terminou E levada por este seu pensamento Um outro amor você logo arrumou Eu procuro saber de minha verdade Não sei porque você não me esperou Fiquei surpreso quando você me falava Que está por ódio as minhas cartas a dor Até o retrato que eu te dei foi destruído E por vingança no fogo você jogou Você esqueceu que eu te amava loucamente Com seus colegas a sua ideia de ouro Aquelas cartas eram mensagens sinceras Que transmitia pra você meu grande amor Foi destruída minha esperança querida Não deu valor na luta que iniciei Não teve pena ao me ver o sofrimento Dos longos meses que de ti me ausentei Foi procurar uma vida pra nós dois Mas desde agora quando pra ti eu voltei Minha ansiedade é melhor de meu amor Só um bom dia foi que nem que eu ganhei Olhe em seu rosto Vejo a letra esclarecer Os pedacinhos das cartas que te escrevi Lembram meus sonhos destruídos Não sei por quê Você não queria nossa luta pra seguir Você deixou de levar por vossas amigas Depois de tudo que curtei eu padeci Venci na vida mas perdi o meu amor Sozinho agora vou minha vida seguir Música 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 É madrugada lá no céu a lua brilha Aqui cantando despeço com minha amada Em manhã cedo eu estarei bem distante O mundo novo é uma nova caminhada Levo comigo saudade desse lugar Dos companheiros da seresta em madrugada Lá bem distante quando a saudade chegar Do violão procurou de me esfarçar Novo horizonte, novo ar e novas flores Em tardecer novas noites vão chegar Novas estrelas vão brilhar em novas noites Em madrugada nova lua clarear Adeus rozeiras que juntou quem me esteve Bom madrugada meu adeus eu vou te dar Eu sinto agora que meus olhos estão chorando É sentimento daqui eu me ausentar Você que foi companheira de verdade Bom madrugada de verdade Bom madrugada adeus pra não mais voltar Em novo lar com a minha companheira Deixo pra trás você linda madrugada Sei que não posso mais cantar em serenata Já sou casado e não posso te acompanhar Deixo pra outra sua bela companhia Bom madrugada que nós vai separar É no silêncio da noite que te vejo Aparecer dentro do meu pensamento Aparecer dentro do meu pensamento Eu sei que é para mim uma visão Porque sozinho eu vivo nesse veleno Torvo da rua abraçando seu reclamo É o que resta junto com meu sofrimento Comente a lua e o oceano me acompanha Na calada das noites de amarguras As pedras frias são o leito que me acolhe Para passar mais uma noite na rua Nem um amigo nem parente aparece Só me aparece esta linda imagem sua A lua esconde no poê que vai sumindo E as estrelas pouco a pouco vão embora No horizonte o sol vem aparecendo É novo dia que a saudade me devora Por que será que pra mim ela não volta Pelo sabendo que aqui meus olhos choram Sei que existem muitas mulheres deste mundo Mas não existe para mim um outro amor Porque só ela que despertou para mim Uma esperança que agora transformou Neste tormento que não chega mais ao fim Eu vou viver numa saudade que ficou Eu já fui um boiadero Hoje eu não sou mais nada Porque o grande progresso Transformou minha jornada Porque a minha profissão Era andar lá nas estradas Replicando meu berrante E acompanhando a boiada A minha desta torquia Não passa esta abandonada Na baranda do paiô Na baranda da riata pendurada Minha espora sete picou Com tempestade ferrujada A minha calça de couro está toda encorreada Aquele meu par de bota também ficou encostada A manhaca em meu rebote está no quarto pendurada Com meu laço e meu chapéu, com preta traia deixada Neste boiadeiro triste, que não toca mais boiada Quando eu vejo na estrada, os expressos carregados Transportando a boiada, meu corpo fica arrepiado Porque aquela buzina, é um errante do passado Que o boiadeiro tocava, hoje vive abandonado Para matar a saudade, perante eu pego a tocar Pela nas grandes pastagens, minha vez vai relinchar Ela também está sentindo, que nada mais vai voltar Vou adeus à profissão, vou beber, beber, recordar Pela nas grandes pastagens, minha vez vai Aqui olhando na parede, seu retrato Recordo as horas de muita felicidade Relembro os tempos de um amor que longe vai Ficando em mim, a sombra amarga de uma saudade Ficando em mim, a sombra amarga de uma saudade Sentou-me embaixo daquele lindo arboredo Que mais juntinhos vivia o nosso amor As suas sombras projetadas sobre mim Vou revivendo e sofrendo grande dor Ali sentado nas sombras da saudade Ali sentado nas sombras da saudade A sua imagem sempre vem no pensamento O sol se vai escondendo no poente A noite vem pra ouvir o meu lamento No céu a lua de vez em quando aparece As nuvens faz novamente esconder Fechando as sombras da saudade Fechando as sombras que transformam em saudade Grandes saudades que eu sinto de você Cheguei em casa com saudade de você Já te encontrei lá no Porta Mesterano Abri a porta quando as luzes acendia E cheguei no peito uma dor me apertando Por sobre a mesa um bilhete eu encontrei Abri pra ler ali estava o desengano Em poucas linhas com o peito e que foi embora Fiquei tão triste com meus olhos abrimando Passei a noite olhando aquele retrato Contando as horas para o dia amanhecer Nesses momentos tão amargo eu revidia E há três dias eu casava com você No teu semblante eu vi a felicidade Não sei por que que assim foi proceder Tão pouco tempo aturou o nosso amor Me abandonou me deixando a padecer Aquela noite de angústia foi passando E na manhã daquele dia eu levantei Saí na sala quando a porta eu abria Ali com a mesa na calçada eu te avistei Chamei seu nome mas ela não atendeu Cabeça baixa vi que estava chorando Seu coração nessa hora me enlesceu Saí correndo e com ela me abracei E na manhã daquele dia eu te avistei E na manhã daquele dia eu te avistei E na manhã daquele dia eu te avistei Se eu pudessei Se eu pudesse voltaria a minha infância Percorria o descanso dos meus tempos de criança Brincaria como antes de rodeio na estância E cavando de faltou por percorrer longa distância Soltaria as campanhotas nos arbustos da esperança As contas com o irmãozinho nos quintais das vizinhas Boerei a campininha onde as vistas não alcançam Rodaria no regato nas suas ondas tão manças E o mojolinho da vida que transformou Manhã nos anos que foram dos meus tempos que passou No fundo do calabouço muita água se aparou Assim passarão meus dias como as águas que rolamou Na biquinha esverdeada se errou, se errou, vacou Buscando, desci num pago, muito destaque encontrou Profeção no dia a dia minha infância terminou Hoje só resta saudade nas lembranças que ficou E os meus filhos, os meus próprios olhos dizem Meus caminhos que passei onde eles são felizes Porralinho de madeira que um dia eu mesmo fiz Como fosse verdadeiro mas o destino não fiz Meus cadeiras enriqueceram tudo como chapariz Nossas vidas neste mundo começam numa matriz Depois vem a mocidade encernando a raiz Na velhice se apaga igual outras coisas em mim Na velhice se apaga igual outras coisas em mim Obrigado.